Galera, hoje é o grande dia, velho, vamos fazer o craft shine da última área, rapaz Esse é overpower, hein, vai tá com solid gold, deixa eu ver aqui inclusive os personagens que eu já tenho que ajeitar, né, velho Beleza, o invasor não vai ser feito, tá tudo sem passiva, né, cara, esse daqui é muito importante Então, galera, bora dar um na equipe, velho, porque agora vai ser os personagens, deixa eu até deslocar, né Shinezera, 20 chard, mano, vamos deslocar aqui, ah, cara, vai acabar, rapaz Aí depois a gente vê um jeito, sei lá, mano, de estender, já que vocês querem muito, tipo, comprando gamepads e tudo mais Então agora, mano, tá tudo certinho, né, velho, os personagens, é bom a gente verificar, velho, porque imagina, né, velho Pega um passivo ali sem querer, então bora, galera, 3, 2, 1 e, mano, fazendo personagem Ai, gente, velho, fazendo a lenda, o mito, cara, vamos ver aqui e pronto, mano Craft shine, agora sim, e com solid gold, velho, que absurdo, não, não, não Level 233, caraca, velho, tá muito forte, isso daqui tá muito mesmo, velho Beleza, agora eu vou deslocar esse, galera, e eu vou usar de feed pro mente, olha isso, vai pro level 241 Eu nem sei se minhas poções aqui eu não tenho, né, na realidade E outra coisa também é que a gente pode aumentar mais ainda é em Destiny, galera Porque em Destiny tem a máquina dos talentos, vamos ver se ele já tá tunado Ah, ele veio, ah, né, vamos ver quanto é que fica no máximo Nossa, mano, que isso, sem fruta mítica, ok, né, só um pouco caro Vamos então, galera, agora, ó, já vamos passar Velho, é muito XP, na moral, muito mesmo E pronto, velho, agora, 290 trilhões Nossa, faltou muito pouco pra upar, velho Faltou, nossa, faltou muito pouco mesmo, galera Meu amigo, será que se eu usar de feed aqui, algunsinhos, ó, rapidinho Que eu guardei, né, velho, vamos ver Nossa, não pá nada, velho Tá upando, é nada, cara Que que é isso, bicho, tá insano agora Beleza, então agora estamos aqui com o craft mais forte do jogo, literalmente, velho Vamos testar a força disso, né Fora que ele ainda tá com, ah, de level de talento Caraca, mano, ele tá muito bonito, velho Olha isso, ainda dá pra aumentar mais ainda a força dele Vamos ver, né, agora chegou o grande dia Vamos lá pra última área E só o DPCzinho dele, né Deixa eu ver aqui 40 trilhões ele sozinho Deixa eu ligar o autoclicker até, velho Nossa, mano, o bicho tá absurdo Só ele de goldzinho O pessoal disse que o melhor dele é o Então vai ser bem da hora testar isso também O problema é que os talentos dele estão meio fracos, né A gente vai precisar de 100 frutas ainda Dá pra trocar, mano, por esses shards Que ainda sobraram de demon shards, né E aí ele vai ficar muito mais apelão Opa, deixa eu habilitar aqui até mesmo A habilidade, cara Nossa, ele douradão ficou da hora, hein Meu amigo Ele douradão ficou monstro Velho Rapaz, ele luta muito rápido O bom dele é que ele luta rapidinho, velho Ó, 500 trilhões no hit E no final, um quadrilhão mais um quadrilhão Eu tô com Critical Hit desligado? Não? Ah não, tá de boa mesmo Tá ligadaço, cara Beleza Então, tipo, ele é muito overpower Ó, por causa do crítico Hitou Os dois viraram crítico, velho Quando acontece isso, é absurdo o dano dele Então ele sozinho já tá amassando e solando esse boss, cara Vamos ver ele level 244 Que era o level que o outro personagem tava Vai ser bem da hora ver aqui a força dele, né, velho Level 244 Ele vai dar 210 trilhões Com o Solid Gold, mano Que é mais de 80% Se eu não me engano é 80% Caraca, vai ficar surreal, mano Vai ficar, tipo assim, 360 trilhões a mais Ainda shiny Isso se a gente ainda não colocar, né O que a gente tá querendo Melhorar os talentos dele E é isso que eu vou fazer agora, mano Então bora achar fruta mítica Porque ele vai precisar Bom, agora eu tô fazendo a trade aqui com o pessoal, mano E eu vou mandar esses 19 shards, galera Porque só 17 já vale uma divina, praticamente Só pra vocês terem um league Que shard, mano, é muito caro, mano Tamo junto aí, já trocamos Agora bora trocar com outro maninho aqui, ó Sinistro, rapaz Vou mandar 19 aqui Porque eu nem vou mais usar Opa, aqui eu acho que era 24 Pera aí, velho Isso aí, mano É 24, então bora mandar 24 shards, cara Beleza Bora, mano Shards de graça, praticamente Meu amigo Porque uma divina vale 50 frutas, velho Mas de boa Como a gente não vai nem mais usar Bom, agora tamo com 92 E vai faltar bem pouco, cara Eu acho que eu vou pegar mais 10 ou 15 Por aí Beleza, galera Agora é só, mano Converter aqui de novo Mandar, ó O chargezinho Beleza Sussa, cara Agora sim Já temos todos os fragmentos Que a gente precisava E GG, né O problema é que agora Eu fiquei só com 31 shards, velho Rapaz Vamos lá agora pra Destiny E finalmente, né, galera Deixar esse personagem S+, já Aqui é rapidinho, né Mythical Fruit, mano É que nem eu falei Mythical Fruit é bem de boa de conseguir, cara Mas beleza Agora é só a gente colocar tudo S+, Mano, mano 96 frutas em GG, né, galera Ele tá com quanto de dano? Inclusive ele tá com 290 trilhões Vamos ver agora o dano dele, velho Já deixa eu colocar aqui, ó Vou usar até o outro clicker Tudo no máximo, mano Beleza Agora ele já tá no máximo Tava com 290 trilhões 340 trilhões Que que é isso, cara? É o Farmas, mano 58 trilhões com esse time aqui Lógico, se eu colocar aqui um Litter 3, velho E eu juntei Litter 3, ó Tem 2 Litter na realidade, mano Vamos deixar esses dois Agora vamos ver o dano, mano Ó, já foi pra 66 trilhões, né Mas lógico, a gente tá com o personagem, mano E foi bem na hora fazer isso daqui, galera É o fim da nossa série de Nubial Pro Literalmente, mano A única coisa que eu posso fazer agora É deixar esse personagem na incubadora Tipo, não vai nem valer muito a pena Eu perdi até que bastante dano Só de usar de feed Mas lógico, agora na incubadora O bicho vai ter muito, mais muito XP, né? E bom, liberamos todas as áreas Pegamos o melhor craft do jogo Também conseguimos aqui, né? A maiorista da conquistas Então, tipo, conquista, eu digo as mais fácil, né, velho? Tipo, de Star, que é muito difícil Pra que é Nubial Pro, né, velho? Que a gente demora muito pra conseguir Também peguei, né, velho? Alguns tempos do temporizador Principalmente da última área Terminamos algumas raids, né, mano? Os principais aqui Porque o próximo é 150 raids Conseguimos também, galera O de tempo de jogo, mano 1 mil aqui de horas, literalmente 39E, Air Ned, né, mano? Fora que, mano Agora com esse time Provavelmente dá pra pegar mais ainda E, cara, olha o tanto de coisa, mano Na moral Então, agora tá bem de boa Pra pegar até mesmo 1E aqui na conta do Nubial Pro E, cara, agora é só a incubadora Eu diria até que tem uns personagens Na incubadora pra sair Inclusive E, mano, foi muito da hora, galera Conseguimos evoluir bastante Essa conta free-to-play Vamos ver aqui, velho A Metrópolis XYZ Tem aqui, ó Vai sair mais outros E, mano É o fim do Nubial Pro Realmente Agora, velho Muito obrigado aí A todos vocês que acompanharam essa série A respeito aí, mano Das Game Pass, mano Eu vou ver Ou de doar conta, mano De doar conta não, mano Porque, tipo Tá há 3 meses essa série Eu já voltei aí e vi Tá ligado? E, mano Eu vou tentar fazer algo diferente aí Pra esse final da série E tudo mais Vamos ver aí, né? Vamos ver, rapaz Mas é nóis, galera Finsão da nossa conta do Nubial Pro Tamo junto, mano E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau